A estrutura do Departamento de Saúde está sempre aberta para eles, a gente vai estar monitorando para ver, mas não acredito que seja uma coisa que preocupa não, porque as avaliações agora que foram feitas com o adversário são avaliações que dão um resultado satisfatório para a gente. Você tem algum status sobre o Yuri Alberto, como que ele está? O Yuri é um jogador que talvez tenha a maior expressão física no nosso elenco, e o desgaste aparece em uma hora da temporada. Um jogador que tem mais de 5 mil minutos jogados, você pode ler aí uma estatística que a gente controla, sempre a 90 minutos, o índice de alta intensidade é muito, muito alto, comparando com qualquer outro atleta, não só do nosso elenco, mas do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma hora que a gente tem que monitorar e saber se o risco é maior, a gente tem que ponderar e avaliar. No jogo passado, nós fizemos um esforço, colocamos o atleta, ele foi, e esse ano, esse último jogo, o Manu entendeu que dava para a gente poder equalizar essa carga. Caso fosse necessário, ele entraria na partida, mas sem nenhum tipo de risco. Então a gente acaba ganhando com isso, porque a gente continua mantendo 100% de disponibilidade dos nossos atletas. O único atleta que a gente tem agora aí, retornando, foi o Giovani, já está treinando inteiramente com a equipe, e provavelmente, após a FIBA, já está todo mundo liberado. Bruno, não sei se você já respondeu sobre o tema, como é de chegar. Situação do Paulinho, torcida corintiana, o ídolo da torcida, então a situação atual do Paulinho, por favor. O Paulinho cumpriu mais uma etapa, a etapa primeira é a gente dar mobilidade a esses joelhos, sem dor, o nível de força necessário para começar as atividades dentro do campo. Então ele começou uma etapa já de corrida, isso é importante, vai completar cinco meses agora em novembro. A gente espera liberar ele para as férias a partir do sexto mês, e aí no ano que vem já iniciando um trabalho mais efetivo e talvez mais intenso no campo. Então a gente tem uma programação para ele de oito ou nove meses, como foi o caso. Infelizmente aconteceu a lesão dele esse ano, a gente não esperava, já tinha feito 18 jogos já, já tinha passado aquele grupo de risco. Uma eventualidade já acontece, a gente precisa realmente estar um pouquinho mais cuidado nesse momento, mas a evolução dele é muito positiva. Isso nos agrada bastante, porque o Atlético é muito comprometido, profissional, e a gente espera devolver o Paulinho na melhor condição possível de novo para o ano que vem. Tudo bem. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bruno.